Caraca, esse é amarelo. De pokeiro, né? Amarelo. Mas não dá pra ser o... O uniforme do lado da Barcelona nesse jogo aí, né? Não, mas o uniforme é branco, pô. Ah, podia ser o branco. Já acho melhor também. É que esse aí é o uniforme 3, né? Esse é o 3. Aí, ó. Onde que tá passando? TNT, irmão. TNT ou Max. Ó o Asensio. Asensio, hein? Não, pior que... Falaram que ia ser também, né? Ó, o Dembélé nem marcado. Ó, bate. Dembélé deixa ele lá. Ó. Nada. Teister Gang. Eu gosto muito do Teister Gang, viu? Gosto do Teister Gang. Acho ele muito bom gol. Acho ele subestimado. Pra caralho, acho ele muito bom gol. É porque ele se fudeu que ele... É porque ele se fudeu que ele pegou. Nóia. Eu vou falar, mas aí... Porque não dá jogo, entendeu? Não dá jogo contra... Eita porra! Eita! Quase! Dembélé, fala dele! Ó, mas Dembélé é atacante ou zagueiro? Zagueiro, pô. Fez gol. Fez um gol. Fez um gol. Se decide aí, irmão. Eu vi o... Tinha muito chalão aí. Eu vi o Wonka. Caramba, eu vi várias coisas. Gostou do Wonka? Eu fiquei... É que assim... Eu fiquei puto, né? Mas é o que eu não me deu muita vontade de assistir. É que eu sou fissurado nesse filme. O original de 71. Ok. Ele é muito bom. Sim. E aí os caras vêm querer fazer um prico pra esse daí. Eu já fiquei... Ah! E aí mete a porra de um palumpa cringe. Sim, totalmente. Porra! De CGI. Uma das paradas que eu acho mais legal da Fantástica Fábrica de Chocolate... O original ou do... O original. Ou do Johnny Depp também. É o mistério de... Quem é esse... Quem é esse... Maluco, piroca, doente, psicopata, psicotrista. E nenhuma origem que você dê pra ele vai ser bom o suficiente. Sim. E eu prefiro as perguntas. Eu prefiro as dúvidas. Exato. Prefiro as dúvidas. É muito mais legal. E aí eles... Sabe. É muito mais legal esse bagulho do Wonka dele ser um misterioso. Ele não faz ideia de nada dele. Olha onde ele conseguiu o Zupalupa. Não quero saber, irmão. Isso. Como é que ele tem poderes mais foda-se? É, não quero saber. É um bagulho mistério, pô. Não quero saber. Não, ele não foi fundado ainda, né? Não foi fundado ainda. Não foi fundado ainda. Nem mais, né? Não foi fundado ainda. Mas ele é de 1970. PSG está para Neymar e Messi como backhand para LA Galax? Não, talvez. Não faz sentido? Olha o outro ataque aí do... Olha lá a minha mão. Olha lá a minha mão. Vamos lá. Baita passe de trivão. Gol. Gol. Ah, não. Bagrinha. Gol do Bagrinha, pô. Fala dele, pô. Muito bom do Bagrinha aí, ó. Fala do Bagrinha, porra. Moleque, eu estava vendo ele errar esse gol. Não, aí não dá também, né? Pelo Deus. Eu falei, pô. O Barcelona, ele vai bem, pô. Rapaz, olha o PSG, hein? Olha o gigante PSG de vocês aí, ó. Tomando em casa para o Barcelona. Intervalo. Intervalo. Vou pedir um negocinho aqui. Então, e aí... Mas se perder, fica complicado a situação do grupo, tá? Porque ainda vai ter que jogar na altitude de novo, vai ter que ganhar algum jogo fora. E o... E tem um jogo da altitude, tem contra o Palestino também. Mas não vai ganhar. Isso aí. Será? Cara, eu... O Botafogo que deu sorte, né? Ontem, o Júnior e o Universitário empataram. Então, não teve ninguém que despontou tanto assim no grupo deles. O cara fodava... Olha, o Mbappé. Vai, Dembélé, chuta! Meu Deus! Fala dele! Fala dele! Fala dele, seus merdas! Fala dele! Todo mundo que ele critica, ele pagou isso? Fala dele! Que que é isso, cara? Cês não entendem nada de bola! Que que é isso? Dito isso, continua sem cabelo pro mesmo. Que que é isso? Que porrada, Dembélé, hein? Que que é isso, caralho? Então, quem ele vai criticar agora pra fazer gol? Porra, a gente criticou o Magrinha, o gol do Magrinha. Iamal! Iamal, né? Iamal. Então, beleza. Então, o próximo gol do Iamal, que é o Ferreirinha de Grifo. O Ferreirinha de Lamazia. Exatamente. Vamos ver aí se o Iamal vai fazer gol agora. Dembélé! Lei do ex, não fale a nuca! Eu falei, eu falei. Você falou. Você falou. Você falou. É, mas de fato, agora, nesse início de segundo tempo, né, o PSG tá querendo tomar... Opa! Tá lá! Vitinha! Tá lá! Ô, louco! Virada! Em cinco minutos, rapaziada! Esse é bom, hein? A gente falou bem! Vitinha, sim. Falou bem. Não, cara, mas foi... Esse segundo tempo, a postura do PSG tá completamente diferente. Primeiro tempo... Que loucura, cara! Primeiro tempo, eles estavam ali, sabe, numa tiriça e começaram o segundo tempo. Porra, tão jogando em casa, né? Tem que mostrar autoridade, pô. No Parque do Princes. Parque do Princes. Você sabe, eu fiz um vídeo, inclusive, que saiu hoje, dava. Sobre os quatro menores times da Champions 2025, que tão indo, né, as zebras. Sabe que é o segundo colocado do francês? Brest. Tá bom. Brest. O time que tava... Foi mal... Foi décimo quarto na última temporada, se não me engano. Ó, bolão do Fabian Ruiz, hein? Bolão. Caralho. Pô, você tá cego e tá só figurante, né? Mas aí não dava, né? Mas aí não dava, né? Ó. Caralho. Gol, Caio. 2x1, PSG. Virou? PSG virou aí? Vitinha. Gol do Vitinha. Fala aí do minúsculo do PSG aí, ó. Fez uma. Porque ele foi um lenda como jogador, concorda? Ele pode ser um bom técnico, claro. Eu acho que ele vai ser bom técnico. É o que a gente tá falando aqui. Eita! Que trolaço do Bagrinha! Fala, do Bagrinha! Caralho! Caralho! Eu falei que no Barça ele não é o Bagrinha. É só com a amarelinha do Brasil. Com a amarelinha da Cataluña. Olha lá, a amarelinha do Brasil, velho. Com a amarelinha da Cataluña. É o país errado, não, Caio. É isso. Ele não tem que ir pra seleção brasileira. Tem que ir pra seleção catalã, irmão. Que golaço do Bagrinha, irmão. Que golaço. Golaço do Bagrinha. Olha lá, ainda meteu um. Meteu o Gabigol. Meteu o Gabigol. Não, meteu isso aqui e depois isso aqui. Assim, é uma vergonha vocês aí que foram criticando o atleta Rafinha, tá? Isso aí é ridículo. O cara joga muita bola. Cartão vermelho. Porra, dois gols em mata-mata de Champions. Não é pra poucos. Olha lá, toma. Então tá aí, ó. Tá lá. O Donnarumma também é uma vergonha, né? O Donnarumma é ridículo. Com todos os adores, mano. É jogão, hein? Mas de melhor ou de maior é diferente, né? Não, foi melhor. Eu acho que... Ele é os dois, você acha? Não, o Tottenham ganha nada, né? Esses caras aí provavelmente ganham mais que ele, pô. Mas não foi protagonista. Não, tudo bem. Mas ganha, mas tem cara. Não, não, não. Mas se você falasse em protagonismo no cenário do futebol, sim. Nenhum desses aí, pô. Ele é maior e melhor até agora. Então, teve um cara aqui, um australiano, só que é da Oceania, né? Que é o Harry Kill, que jogou muito no livre pro campeão da Champions do caralho. Camisa 7. Kim Kataguiri. Calma aí, cara. Boa bola. Boa bola. Ih, vai rolar. Ah, eu não vai, né, meu? Mão, mão! Não, ainda existe isso aí, né, meu amigo? Pô, o Ronald tá bem, mano. Mano, o Ronald Mack, vamos? Então, mas se for melhor, é Salah, Drogba, Eto'o, aí tem o E.A. Pô, eu acho que é o Drogba. Jogou, o E.A. jogou pra caralho e foi... Ih! Não, o E.A. é o D.B.L.A. O gol! Nossa, craque! Esse cara tá falando que é o Bina. Bina é o melhor que o Eto'o, né? Pô, não. Eu acho que é o Drogba. E a Yacht, o Rey, jogou muito também. Ainda acho que é o Drogba. Não, sei lá, pra mim, melhor em campo aí do PSG é o Vitinho, hein? O Jorge e o E.A. Que jogo o Vitinho faz e é claro que deveria perder esse gol, né? É, na real, é o... É o... Todo mundo sabe que é o Zidane, né? Que é argelino, mas... É o Zidane, é argelino, né? Se você levar isso em consideração... Mas... Mas ele é francês, né? Francês. Comunidade de redes sociais. Ou... O gol... Christensen. Fala dele, Dava! Fala dele, Dava! Fala dele, Dava! Sosica, uma boa... Você criticando, cara! Eu não critiquei, Christensen. Ah, é pesado! Aí, pesa mesmo, a camisa pesa, Dava! O PSG é o menor time do planeta Terra. É, cara, não dá. Aí vai voltar 2x0, PSG. Cara, na América do Rio é maior, pô. Mas é óbvio o quê? O Almar é o presidente. Porra, só isso aí, só... Só isso aí, já mexeu. André Mamada é o seu travante. Começa aí, pô. Caralho, que time minúsculo, cara. Que time minúsculo, cara, não dá. Ah, mas ninguém marcando, gente? Que zaga é essa, meu irmão? É, só tinha o Marquinhos indo no meio e não pulou, né? Ah, mas é também essa marcação zoninha aí, ridícula, né? O Romo Renato mandou a gente, vou botar seus lindos. Saudações rubro-negras, seremos reaction do jogo do malvadão? Não. Não, teremos VARES e amanhã. VARES e amanhã. E falaremos sobre o jogo, obrigado. Mas começaremos aí mais pra frente, podemos dar um spoiler aí, sobre Brasileirão. Vamos fazer alguns jogos do Brasileirão aí, de... Na trave! Baldo Borussia. Puta, que pariu, hein? Ah, falando em traição, vocês viram hoje... Ih, aí é foda, hein? Falando em traição, calma aí. Vocês não viram hoje? Hoje teve uma lavação de roupa suja ao vivo de novo, no programa mais conhecido... Ana Maria Braga. Exatamente. É mesmo? Teve... Lucas Buda saiu do Big Brother ontem... E a mulher foi eliminada? E a mulher foi lá? Calma, calma. Que isso? Ele foi eliminado ontem, aí ele foi informado em off pela produção do BBB. Fizeram bem. Informaram ele em off. Aí ele viu os lances do BBB, não sei o que e tal. E desde então que ele foi informado pela produção, ele não entrou em contato com a ex-esposa dele. Tá certo. Que já tinha entrado até com o processo de divórcio litigioso e o caralho, não sei o que. Farmando milhões de seguidores, farmando grana com o público e um monte de coisa. Hoje ele estaria na conversa com o Eliminado, mas você esteve na conversa com o Eliminado, mas você... E ela entrou numa videochamada direto lá. E aí ela entrou assim com a cara de... De bunda? Não, com a cara de abatida, assim, sem maquiagem, cabelo preto, sofrida e tal. E teve todo um ADR ao vivo para todo o Brasil. A primeira vez que ela falou com ele fora do BBB foi ao vivo no Brasil. Mas aí, qual que é a ideia da galera, pô? E aí? Eu não vi mais nada porque eu achei muito vergonha e a ideia. Parei aí. Eu não consegui assistir o vídeo. Eu não consegui assistir o vídeo, cara. Eu não consegui assistir o vídeo. Ah, foi o que o meu pedido foi entregue. O que foi? O que foi? É, galera. O PSG é o menor time do mundo. E o Atlético aqui não terminou ainda, não. Que coisa lamentável, hein? É, o Barcelona ganha de 3x2 na França. Só fazer um jogo seguro aí em Barcelona. Teve duas viradas, né, nesse jogo? Teve duas viradas. E, pô, o PSG começa com o segundo tempo bem. Vira o jogo. Toma o gol e sente de uma maneira que, meu Deus do céu, deu uma bota afogada. Vou falar aí que deu uma bota afogada. Pera aí que vai ter um contra-ataque aqui, ó. De quem? Do Borussia? Do Atlético. Cortou, cortou, bateu, pegou. 2x1, então, Atlético. Vai ficar 2x1. Vai ficar 2x1. Obrigado.